Hoje nós vamos conferir eleito por muitos o melhor personagem. Será que ele é o melhor personagem mesmo? Será que ele tem fraqueza? Será que ele é bom pra tudo? Ele é um faz tudo? É isso que nós vamos conferir no vídeo de hoje, nos 5 motivos para você investir no Deus Thanatos. Vamos ver se ele é tudo isso mesmo, ou se eu tenho algumas boas críticas pra falar sobre ele. Afinal de contas, tem o tópico desvantagens aqui. Então, cabelos do Amazonas, vamos falar um pouquinho aí do Thanatos e no seu primeiro atributo, que a gente pode falar aí pra investir nele, que é o motivo número 1, status. Então, o Deus Thanatos, como todo SS e SX, tem uns atributos bem interessantes, né? Destaque para PV, lembrando que dos SS, se eu não me engano, ele é o mais votado para atacante, né? Isso deixa uma exclusividade, porque o que mais enche o saco é atacante que perece em um ataque, né? Chegou lá o Cano de James, deu dois ricos e pereceu. Não acontece isso com o Thanatos, isso é uma grande vantagem. Agora, vamos para o motivo número 2, Ira de um Deus. O Thanatos, ele trabalha com uma barra chamada Ira. Tem a barra do Mew de Papião, por exemplo, né? Dele chama Ira. E o que que faz? Ele tem essa Ira, vamos ler aqui a regrinha da Ira pra vocês, sacarem um pouquinho melhor. Cada ponto de Ira concede a Thanatos mais 1% de ataque, tá? Então, ele tem a chance de quase dobrar o seu ataque, por exemplo, ele está com 90% de Ira. Eu acredito que vai aumentar 90% do seu ataque, ou seja, quanto maior a barra dele, mais dano ele vai ter, tá certo? Isso só para usar o ataque base e sua skill de custo 2, tá? Eu não sei se com a passiva vai funcionar também, mas enfim. E além disso, ele também tem a redução de dano. Então, para cada ponto de Ira, ele vai ter 0,3. Eu não sei se esse é um ponto de Ira, é a cada um ponto, é a cada dez pontos. Não fica muito claro, porque fica muito roubado, né? 1% para cada um ponto, ele pode aumentar 90% do dano? Não, muitas vezes não é o que parece, né? Mas enfim, fica uma dúvida aí se vocês souberem, deixem aí nos comentários. Então, beleza. Vocês viram aqui que ele vai aumentando a sua barra de Ira, vai aumentando o dano e a redução de dano dele também. Além disso, Thanatos começa com 30 pontos de Ira no início da luta e pode chegar no máximo até 100. Ele também ganha mais Ira toda vez que alguma unidade aliada sua sofre um dano, tá? Ele ganha 5 pontos de Ira e foca que ele tem que chegar nos 100. Então, se chegou um Miro lá e atacou você 3 alvos, vai ser 5x3, 15. O Afrodite marcou 5 alvos, 5x5, 25. Se for o Shura que marcou só 1, aumenta 5 pontos, beleza? Essa aí é a Ira. No seu ataque base, ele ganha Ira também, mas é pouca coisa, como vocês podem ver aí. Multiplicador de dano dele até que é legal, 120% inicial e no máximo 170%. Ele tem a sua segunda skill, que ele também tem a capacidade de aumentar a sua Ira e também aumentar o dano, né? Seria a sua skill principal pra dano. Ela fica legal no nível 4, mas é aquela coisa, né? Deixar aqui a skill no nível 4 são nada mais, nada menos do que 12 livros. Mas enfim, vamos lá. Ele causa aí 5 ricks, né? Você multiplica aqui o multiplicador vezes 5. Começa com 50%, que dá 250 de dano. No máximo, ele dá 100%, que vezes 5 vai dar 500% de dano, que é um dano até ok para custo 2 de energia. Mas não isso, ele ainda ganha Ira extra. No nível 1, ele ganha 10 pontos de Ira, tá certo? E para cada unidade aliada perecida no seu time, ele também ganha Ira extra. Aqui no nível 1, ele ganha 5 pontos. No nível 2, já fica legal. Ele vai ganhar aí o dobro de Ira para cada unidade aliada perecida. No nível 3, não melhora muita coisa. Não só melhora o dano, ele também começa com... O nível 3 é o pior, tá? Aumenta só mesmo um pouquinho do dano. E o melhor dos mundos no nível 5, ele vai ter aí, ao dar seu ataque, 20 pontos de Ira e mais 20 pontos para cada unidade aliada perecida. Porém, para você ganhar esses pontos de Ira bônus, tá? Para cada unidade aliada perecida, ele tem que estar com a Ira bem alta, né? 40 pontos de Ira ou menos. E no nível 5, é 60 pontos de Ira ou menos, tá? Ou seja, se a barra dele está bem pequenininha, é bem fácil aí ele ter bônus a mais de Ira com essa skill, tá? E enfim, lembra que eu falei para vocês que tem que chegar até 100 pontos? Então, quando chega a 100 pontos, ele ativa o seu poder final. Que ele vai consumir toda aquela barra de Ira, ele vai zerar. Ou seja, ele vai tirar todo aquele bônus que você tinha com Ira. O bônus extra de dano e a redução de dano, tá certo? Em troca, ele causa um efeito bem destruidor, que é causar um dano em área nos inimigos e ignora a defesa, que é um dano verdadeiro. É um dano bem interessante, principalmente para oponentes que são cosmados com defesa, vai causar bastante dano neles também. E ainda tem dois efeitos adicionais, que são o seguinte, que está aqui na Estilhaçar. Inimigos com esse enfraquecimento perderão os efeitos de seus cosmos por uma rodada de ação. Aqui não fica claro, mas é o cosmo lendário, tá certo? Então, o bônus de dano de Felina, Corrente de Hephaestus, a redução de dano do Mandala, a geração de energia de uma Fada do Panto ou de uma Roca vai ser anulada por uma rodada, tá certo? Não tem como resistir, show pra caramba, e ainda reduz a defesa do adversário, conforme o level 10 kill, e não pode ser revertido. Então, a Pandora, né, que pereceu pra ele, ela não tem nenhum efeito de reverter a defesa pra defesa positiva nos inimigos, né? É um counter pra simbolizar o anime também. E também tem mais um outro efeito adicional, que ele sai de efeitos de inabilidade. Congelamento, atordoamento, até mesmo o pesadelo do Hypnus, ele não cancela o selo do Hypnus se ele tiver com dois, mas ele cancela lá o efeito de pesadelo e aquele dano contínuo que o Hypnus tá causando nele é cancelado também, até ele ter uma nova ação e entrar no pesadelo novamente. Então, todos esses efeitos que fazem você perder a rodada, o Tenatus, ele remove muito show pra dar esse ataque em área, exceto com três atividades, que são o Exílio do Cano de Gêmeos, que deve entrar o do Ayako também, no Ayako de Garuda eu acho que é Exílio, o debuff dele, o Devorá, que é da Armadora dos Mortos, aquele classe B, e a Luta até a Morte, que é a Violência de Ares. Embora a Violência de Ares não anula a passiva, mas ele fica preso pra dar os ataques lá de 1x1, mas ele ainda consegue ativar o poder final, tá certo? Ele ainda consegue dar o ataque em área, mas ele ainda vai continuar ficando preso na Violência de Ares. Então, como vocês podem ver, ele consegue aumentar o dano, ele consegue dar o ataque em área, ele consegue reduzir o seu dano, é muita coisa, essa ira é muito bom, fora que o poder final é custo zero, né? Ele ataca passivamente. Então, agora vamos para o motivo número 3, marcado por um Deus. Ele tem uma passiva bem roubada, que eu recomendo, tá no level 5, que é o Vislubro da Morte, que ele consegue marcar um alvo e na sua nível 1, depois de 4 rodadas, ele causa um dano absurdo, que é 1000%, e no level 5, que é a meta, ele causa um dano absurdo, que é 1300%, sendo que ainda tem um limitador ainda de ira. Se ele tiver uma ira bem alta ainda, ele causa um dano extra. Por exemplo, no level 1, se ele tiver mais de 60 pontos de ira, ele adiciona mais 20% do dano total, que aí é 1000%, mais 20% vai dar 1200%, não sei se o cálculo é tão simples assim. E no nível máximo, que é o ideal, é 1300%, e ele ainda vai dar mais 50%, ou seja, 2050%, sendo que dá errado o cálculo, se ele tiver mais de 40 pontos de ira. É muito roubado. Isso aqui é excelente contra alvos que tem vários turnos, por exemplo, um Milt-Pap e um Wicked-Divino, quem recebe a duplinha da duplo turno da Benção da Luna e da Assombração do Shun-MM. Então são uns bons counters aí que o nosso Tarnath consegue causar com esse Vislubro da Morte, e eu ainda utilizo ele bastante no PvE. E Chef de Legião, por exemplo, com 4 Cometas do Seed Pegas acumulado no Chef, ele bate mais de 1 milhão passivamente, é muito roubado. Agora vamos para o motivo número 4, poder de um Deus. O que eu mais gosto do Tarnathus, podemos dizer assim, que é a sua versatilidade no custo de energia, ele não precisa gastar energia para ser bem eficiente, afinal de contas ele ataca passivamente, com um multiplicador de dano bem alto, e cara, tipo, você não gasta energia. Vamos mostrar aqui meus times para vocês? Por exemplo, esse time aqui, eu uso ele como custo zero, ele só vai jogar mesmo nesse time na terceira rodada. Normalmente os times que eu utilizo aqui, o Tarnathus, ele só joga na terceira rodada em diante, tá certo? Então é isso, o Tarnathus dá para usar ele como custo zero, nesse time aqui dá para usar ele na rodada 2, né? Vai ter 5 de energia, eu vou gastar aqui na rodada 2 só 3 de energia, então na rodada 2 dá para funcionar. Energia, ou usar ele sem gastar energia é muito bom, fora que ele é imune e a controle também, assim, ele joga até mesmo quando a galera não quer que ele jogue. E a facilidade de incluir ele em algum time é muito bom por causa disso. Então deixa ele como poste, às vezes ele pode ficar lá o tempo todo sem fazer nada. Ele vai usar o poder final e vai usar o Vinslubre da Morte e vai causar muitos estragos sem você nem ter um turno dele. E esse é o maior diferencial que eu vejo no Tarnathus, porque agora nós vamos para o motivo número 5, Tenebrosidade de um deus. Aqui a gente já vai focar nos counters que o nosso amigão aqui consegue dar medinho no PvP. Como eu já falei, os que tem duplo turno aqui, eu já citei, ele literalmente é um bom counter. A defesa da Junior não consegue ser tão eficiente como é para a maioria dos atacantes de alvo único, já que ele causa dano em área, não precisa fazer nada, que está explodindo lá o olho do Tarnathus, vai reduzindo a vida de todo mundo passivamente, é muito roubado. Além dos de duplo turno, personagens que tem ataque em área de múltiplos alvos, como eu mencionei também, são ótimos para encher a ira, por exemplo, do nosso Tarnathus. Um choque de virgem, no ataque em área você está com 6 unidades ainda vivas, encheu 30 barra de ira do nosso amigo Tarnathus. Galera que tem um dano contínuo, tipo Hypnus, que vai causando dano toda hora, vai aumentando muito a barra do Tarnathus para usar o poder final. Ou Orfeu, por exemplo, que dá ataque toda hora também. Isso só reforça ainda mais o Tarnathus, pode ser perigoso para depender de enfrentar alguns times, beleza? Agora eu falei dos pontos positivos do Tarnathus, mas agora nós vamos para o próximo tópico, que é das desvantagens do Tarnathus aos seus pontos fracos. Mas antes, não esqueça de deixar a moral, deixando o seu like, a sua inscrição, e se possível compartilhar com algum jogador que está afim do Tarnathus, beleza? Então, feito o momento do merchandising, vamos falar das desvantagens do Tarnathus. Para começar, os seus counters. Hoje é um counter bem efetivo do Tarnathus. O Tarnathus consegue, muitas vezes, o inimigo, quando ele está jogando contra o Tarnathus, vai esconder o Tarnathus e tal, e aí o Tarnathus vai ter que marcar um outro alvo que ser obrigado a marcar. Ele atacou, ele marcou. O Tarnathus vai usar sua corrente e aí vai proteger aquela unidade inimiga, e você vai maximizar o dano do Tarnathus. Isso é um porre pra caramba, tá certo? Um outro que incomoda bastante o Tarnathus é o Mu, já que o Tarnathus consegue dar ataques em área toda hora, então, dependendo da quantidade de barreiras do Mu, você vai estar fortalecendo o Hit Kill aí, o ATK. E personagens que não causam dano, melhor dizendo, eles também não enchem a barra de ira do seu Tarnathus. Por exemplo, uma Pandora, uma June, um Jammer, Luna, Tiki, esses que têm ação que não causam dano, não enchem a barra de ira do Tarnathus, que diminui aí o tanto que ele poderia ser eficiente em dano a médio e longo prazo na luta, tá certo? Então, fica aí algum, se não tiver muitos times meta que não causam muito dano, Tarnathus poderá enfraquecer o seu poder final, mas ainda é muito eficiente com o Vislumbre da Morte, tá bom? Que aí o único counter mesmo, é o Shun Divino e dependendo aí o Mu, né, colocando as barreiras lá em cima pra maximizar o dano. Agora vamos falar de Cosmos no Tarnathus, tá certo? O Cosmos também é muito importante, ele tem dois sub-atributos que eu acho bem importantes pra ele. É interessante tudo, tá? Porque ele... Você pode deixar ele bem tanque, pra ele sobreviver bem mais, você pode deixar ele com bastante dano também, mais do que ele já tem, mas o que eu acho mais importante é o roubo de vida, que inclusive ele já tem no seu oitavo sentido, 7% se eu não me engano, 7.5% agiliza bastante, como vocês viram, o multiplicador de dano do Dostanathus é altíssimo, e quanto mais o dano ele causar, mais ele vai recuperar de vida, e isso passivamente, detalhe. Então roubo de vida eu acho que é o mais importante. Depois, velocidade. É interessante você marcar alguém que ainda não tem ação, que aí na rodada 2 você já consegue estourar ele, que se ele já estiver mais rápido, aí vai estourar na rodada 3, aí vai ser mais uma rodada, talvez isso pode complicar um pouquinho na decisão da luta. Então eu gosto da velocidade por causa disso também. Outro detalhe também, crítico não é tão interessante por causa do poder final, poder final não causa bônus de crítico, tá certo? O que ignora a defesa, então nós achamos aqui, não seria talvez uma das melhores opções, talvez uma víbora aqui, ou um pedra F, seria as melhores opções, embora que ele tenha efeito de crítico, como eu já citei pra vocês, não funciona tão bem. Lunar só caça esses atributos que eu citei, e aqui ele só tem cristal de fogo, tá? O pérola de narga tem perfuração de defesa, que faz reduzir a defesa do alvo pra aumentar o dano, mas o poder final do nosso deus Thanatos ignora a defesa. Então a perfuração de defesa não vai servir pra nada, só vai deixar ele mais tanque, com mais PV e resistência a dano físico. Mais dano mesmo, não vai causar mais. Quer dizer, ele vai causar com o seu skill 2 e com o seu olho, né? Mas com o poder final, não. E lealdade é totalmente flop. Referente aos lendários, eu recomendo 3 Cosmos, Narciso, eu não costumo ver Cosmina de Narciso, mas é ok. A víbora, que é o que eu mais gosto, que como ele ativa as passivas muitas vezes depois da ação do inimigo, ele já vai ativar a passiva, né? Então isso aí é bem da hora. Um dos que a gente vê bastante é Quimera, que vai reduzindo a defesa dele, como ele é bem rapidinho e usado muitas vezes com o combinho do nosso amigo Shiryu, mas eu prefiro ele mais rápido, porque dependendo aí, ah, o Milo que tá mais lento, pronto, finaliza ele no ataque. Nessa situação, não vai ter bônus de dano, tá? Aí você tem que ficar ligado nisso aí. Ele vai ativar mais a víbora nas passivas, mas no ataque normal, como ele é rapidinho, ele não vai ativar muitas vezes, não. Aí fica algumas sugestões pra vocês. Referente ao upskill, o mínimo que eu acho que fica interessante nele é 1, 1, 2, 5, pra você começar a jogar com ele, tá certo? O dano dele vai ficar um pouquinho flop aqui do poder final, mas ele ainda tem os efeitos adicionais, né? Anular o Cosmo dos oponentes, né? Que vai reduzir cura, dano, defesa, energia. E também reduz a defesa dos alvos por mais 7%, 5%, melhor dizendo, level 1, mas reduz. Então, é ok. Aí você vai melhorando essa habilidade aqui aos poucos, porque ela é bem interessante você upar aí, tá certo? Acho que as duas passivas é o mais importante dele. E essa aí depois é opcional, você vai aumentando aos poucos também. Improvisei um time aqui pra mostrar um time diferente aqui pra vocês, vamos ver se vai dar boa ou não, né? Que tá um pouquinho... Sim, tá ok, né? Pelo menos tem dois tanatos, vai ficar da hora que vocês vão ver dois tanatos em ação. Mas é que eu normalmente eu utilizo o time direto do vídeo do cano de gêmeos, tá? Lá tá o meu time titular dos duelos sagrados, aqui é só o mesmo time pra fazer esse vídeo. Então, beleza, o cano dele bateu primeiro, né? Do que todo mundo, então o Shun MM já consegue tancar um tiquinho aí as primeiras rodadas, ok? Aí ele foi no Tanatos, né? Porque o Tanatos é perigoso, eu acho que o meu Tanatos vai atacar primeiro, já vou garantir aí marcar o Tanatos dele e iria, melhor dizendo. Mas aí eu vou no Shun MM dele aqui, né? Porque, assim, como eu falei pra vocês, o Tanatos, ele elimina qualquer oponente facilmente com o do Futurna. Provavelmente, eu acredito que ele deva focar aqui no 1000, tá? Então vamos aqui, pra finalizar. Hum, vamos ver o Shri. Aqui, deixa eu ver se vai ter custo de energia legal aqui. Vamos aqui. O que eu já protejo. Não é apenas tá mais rapidinho. aí, tá vendo? A barrinha dele aqui já vai enchendo, né? É 5 pontos pra cada ataque que eu estou sofrendo. Isso aqui é bom do Oxeus, que quando o Oxeus começa a dar ataque em área, né? Com seu ataque base na parte da rodada 3, aí feia 30 pontos de energia toda nova. O que que eu vou passar? Acho que eu vou pro GEC mesmo. E aqui, quem que poderia anular alguma rodada? Não tem ninguém que gostaria de anular uma rodada, vamos na Bios da Tena. Vamos ver se eu anulo isso. Delícia! Vamos ver se eu consigo aqui também. Show! Praticamente, ali ele já está neutralizado, né, o Oxeus? E vamos ver se o Shunen vai levar um Hit Kill aqui. Ah, eu acredito que eu vou ativar agora o poder final, porque conta como 10 pontos, né? Que é um do... Como fala? Do Kano e do outro do Fantasma. Vou recuperar a minha vida. Aqui ele não tem que ter vida assim. Vamos ver o que eu vou tentar bater aqui. O problema é que a galera está curada, né? Só sobrou a criança aqui. Não, eu posso fazer isso aqui, ó. Tentar forçar a evolução do Mio. Vamos ver. Vamos ver, né, se o meu Mio consegue aí evoluir. Que aí eu tento finalizar o Kano do Kano aqui, né? É... O meu Gek aqui está tenso, hein? Aí, ó. Shunen já foi. Nesse isso aqui? Vai ter energia, então eu não vou perder... Ah, ele transformou. Ótimo. Era o que eu queria. Então vamos aqui no Kano. Vê se eu consigo finalizar ele. Nossa, curou pra caramba, hein? Eu acho que vou na cena, porque aqui já foi neutralizado o Odisseus, ótimo. Eu acho que vai dar dor, vamos ver. Assim, eu não fico aí, né? O bom é que como eu ataque depois do poder final dele, quer dizer, o que eu estava falando? Agora doeu. Como eu uso o poder final primeiro, melhor dizendo, ele usa depois e o meu fica mais barra, né? Isso aí é show. Homem Athena, deixa eu ver. Athena joga primeiro do que o Odisseus dele, para que eu finalize na próxima rodada e ele nem fique mortal. Eu acho que ficou, né? Mas o cão não pereceu, então só lá mesmo. Então deixa eu colocar aqui, eu vou dar os dragões, tentar eliminar ele aqui. Deu boa, eu venci, né? Porque o Odisseus não deve fechar sozinho, não. E aí, o Escabeleza Amazonas, esse foi o review do nosso Deus Tarnado. Se vocês querem ver mais review aqui no canal, já tem um de quase todo o corte. Se tiver alguma curiosidade, é um classe B, C, A, S, E, X, S e S. Fica ligado que tem a playlist, o link na descrição, tá certo? E caso for mais alguma dúvida sobre o Tarnados, eu gostaria de reforçar mais alguma dica de vantagem, desvantagem, estratégia do Tarnados, deixe aí nos comentários. E eu gostaria de descobrir também alguma informação que eu não passei aqui no vídeo, que foi isso que eu pensei sobre o Tarnados até o momento. Espero muito que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Não esqueça de, vou deixar sugerido dois vídeos aqui nos cards sobre o Tarnados. Tarnados vs Kano. Se você tem a dúvida aí de quem é o melhor, principalmente se você for o Team Kano, dá uma conferida lá nos cards. E também jogar com o Tarnados F1, sem upskill. Como é o Tarnados sem upskill? Você vai conhecer o potencial, ou a ausência do potencial dele no vídeo. Se você quiser ver mais um vídeo aqui do canal, dá uma conferida nesses vídeos, além desses sugeridos aí na tela. E claro, nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui!